Plano Geral, com Flávia Guerra e Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV, edição 106 começando, muitas novidades, paramos uma semaninha aí, voltamos com tudo agora com mil coisas para comentar. Hoje vamos ter na segunda parte Drica Moraes, nossa maravilhosa atriz, que está aí no elenco de As Verdades, de José Eduardo Belmonte, um drama cheio de mistério aí, uma história contada em três versões diferentes já em cartaz nos cinemas, a Drica vai contar para a gente um pouco sobre o personagem dela, também vai falar um pouquinho sobre política, sobre como já definiu o voto dela e tudo, e a gente vai falar ainda de muito mais coisa, temos aí no mundo das séries Westworld, temporada 4, que já estreou na HBO Max, para quem quiser ver, estreando aí um episódio por semana, American Crime Story Impeachment, a nova série de Ryan Murphy, faz tempo que a gente não falava de Ryan Murphy por aqui, e do lado dos filmes, do cinema, que a gente sempre tem que comentar também, além, claro, de O Acontecimento, o filme francês, que até a gente já falou um pouquinho aqui, Leão de Ouro no Festival de Veneza, que estreia oficialmente no próximo dia 7, depois de passar pelo Festival Varilux. Para falar disso tudo, trago aqui, como sempre, Flávia Guerra, diretamente de Florianópolis, hoje, bem-vinda, meu amor. Olá, Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente para uma semaninha e o mundo desaba, né? A gente não dá conta, a gente não está dando, vamos parar com esse mundo virtual, a gente não dá conta, vai todo mundo só para a sala de cinema, Tiago, pronto, fechei o espaço aéreo. Pois é, porque antes, quando a gente usava a expressão carregar o mundo nas costas, quando a gente tenta carregar o mundo nas costas, a gente não sabia que era só o mundo presencial, agora a gente carrega dois mundos nas costas. Nossa, é muito mundo, é muita coisa, né? O que é bom, gente, tem para todos, mas depois vocês ficam reclamando aí que estão ansiosos, porque não conseguem ver tudo que a gente fala, e a gente também não está conseguindo ver tudo, viu? Pois é, agora, antes da gente começar nosso papo inteiro aqui, lembrando sempre, semana passada, aí, segunda-feira, entrou no ar a nossa sessão especial, aí, podcast especial Sessão Vitrine, tá? Mais um filme da Sessão Vitrine, já está em cartaz desde a última quinta-feira, primeiro filme brasileiro desse ano aí, que é o Seguindo Todos os Protocolos, do Fábio Leal, uma delícia de filme pernambucano, gente, uma história simples, mas uma história tão bem contada, assim, filme para rir e para chorar, a história aí do rapaz que passou a pandemia trancado em casa, sozinho, cheio de carências sexuais e afetivas, mas ao mesmo tempo, bastante hipocondríaco aí, né, querendo tomar cuidado com a Covid, batemos um papo maravilhoso com o Fábio Leal, que vive o protagonista também, e esse episódio já está no ar, não é isso? Isso mesmo, está nas nossas redes, está no nosso Spotify, tem post no nosso Instagram, plano geral, underline podcast, entra lá, segue, curta, compartilhe, assista esse filme, que é uma delícia, como o Tiago falou, ele é simples, foi feito com uma verba super enxuta da Leia Aldir Blanc, que espero que continue, Leia e Paulo Gustavo, para continuar aí, incentivando projetos ousados, divertidos, como esse, porque a nossa cultura, nosso cinema merece, né, Tiago? É isso aí. Flavinha, vamos começar por séries, quero que você comente um pouco aqui, eu não vi ainda, sei que você já viu bastante coisa, de Westworld, quarta temporada, Westworld, para quem não lembra, essa série maravilhosa da HBO, me ajuda a explicar um pouquinho aqui, mas tem esse mundo maravilhoso, onde, né, as pessoas são robôs, você tem aí humanos misturados com androides, mil dilemas da ciência, como que esses robôs interagem com os seres humanos, os robôs acabam se humanizando um pouco, o que que começa a rolar mais aí nessa quarta temporada? Conta pra gente. Então, abre aí o PowerPoint, né, o infográfico, um 3D, porque o Westworld é dessas, né, eu acho que o Westworld só perde pro Dark, aquela série alemã, que essa daí eu tenho que assistir de novo e ir fazendo anotações, porque essa daí, chegou uma hora que eu desisto, eu apenas, sim, só sentir. Mas o Westworld ainda dá, né, gente, quem é fã de Westworld, continua apostando. Tem gente que ficou meio desanimada a partir da terceira, porque na terceira a gente deixou, de fato, o Westworld, né, que é esse parque temático do Velho Oeste, em que os humanos podem ir lá e fazer de tudo que quiserem com os androides, que são os hóspedes, né, são os hosts. Eles podem fazer de tudo sem sofrer nenhum problema moral, na teoria eles não têm culpa também, né, porque eles estão fazendo de tudo, violentando, matando, espancando, enfim, brigando, lutando com robôs. Só que, como disse o Tiago, os robôs adquirem a sentiência, né, a sentiência, ou eles adquirem consciência, adquirem emoções, sofrem, morrem infinitas vezes nesse parque, como se fosse um videogame, só que eles são, né, não é de carne e osso, né, é de metal e pele. E aí essa é a questão temática e a questão ética de Westworld. A Evan Rachel Wood faz a Dolores, que é essa androide que decide se rebelar, fazer uma grande rebelião, e aí ela parte para o mundo real disposta a, entre aspas, acabar com a humanidade. É isso que a gente viu na terceira temporada. Quem se une a ela, aqui, muito resumidamente, é o Aaron Paul, o eterno Jesse de Breaking Bad, que eu amo. Olha, o Aaron Paul, Tiago, pode cantar parabéns pra você, que eu tô dando um Emmy pra ele. Gosto de tudo que ele faz. Sei, cantando parabéns pra você e muito mais, já entendi. É isso aí, adoro. E a Tammy Newton, que é essa atriz maravilhosa também, que faz também uma androide e que também tá aí, né, no mundo, querendo, na verdade, defender a humanidade em busca de sua filha. Eu acho que ela é uma das grandes protagonistas ao lado da Dolores. E a gente tem o Jeffrey Wright fazendo o Bernard, que, na verdade, pra mim, é o mais humano e humanista de todos esses personagens. Nessa quarta, Tiago, a gente, sem spoilers aqui, hein, gente, a gente começa meio sem saber nada, claro, porque é Westworld, mas a gente entende muito rápido que sete anos se passaram desde o último episódio da terceira temporada. A guerra, que tava anunciada no final da terceira, já aconteceu. Ou seja, é um anticlimax. Você fica achando que a quarta vai começar com a guerra, a guerra já foi. E aí, o personagem do Aaron Paul tá casado, tem uma filha de, acho que, seis anos, cinco, seis anos, por aí. E a Tandini sofre uma ameaça e volta pra procurá-lo, porque nesses sete anos, desde a guerra, eles não se viram. Só que a Dolores não volta. A Avon Rachel Wood volta como uma outra personagem, a Christina, que é roommate aí de ninguém menos que Ariana DeBose. Ela faz uma roteirista, a Avon Rachel Wood, de uma empresa, como se fosse uma roteirista de videogames. E aí, as memórias dela, dos outros episódios, que ela, como Cristina, não sabe que são, talvez, memórias de Dolores, não sei ainda, vão voltando. Então, essa premissa, muito doida, é o comecinho dessa segunda, segunda não, quarta temporada. Eu levo como segunda, porque pra mim deu um reboot na terceira. Mas é a quarta temporada. Ariana DeBose, lembrando aqui, vencedora do Oscar esse ano, não é isso? Por West Side Story aí, do Spielberg, né? Foi o grande Oscar pro West Side Story, foi ela, né? Muito legal. Me ajuda um pouquinho na linha do tempo do elenco de Westworld. Eu lembro bem da primeira temporada. Já tinha Jeffrey Wright, já tinha Tandy Newton, tinha Ed Harris, que já não tá mais, né? Tá, o Homem de Preto jamais morre esse aí, né? Entendi. Anthony Hopkins, continua, não? Não, esse não. Rodrigo Santoro. Já foi também na terceira. Na terceira. O Rodrigo tem essa coisa com a terceira temporada, desde Lost aí, que ele não passa da terceira. Exatamente. Tinha mais alguém que ia perguntar, ah, não, mas é isso. E a Ivan, né? Evan Rachel Woods, que eu lembro também, que desde a primeira aí, mas pelo que você falou aí, com um novo papel, claro, né? Porque aí tem a possibilidade de ter um novo personagem, né? É, vamos ver, né? Quem tá também, que acho que você tava pensando e não lembrou, foi a Charlotte Hale, que é uma mistura de Dolores com a Charlotte, né? É a Tissa Thompson, que faz a grande vilã, né? Ela é a, sei lá, a CEO de Westworld, da Delos, que é essa grande empresa poderosérrima que administra o Westworld. E aqui ela volta do mal mesmo. Assim, dá pra ver pelo começo que ela volta do mal. Uma coisa que eu gostei, eu até conversei com a Lisa Joy. Conversei com esse povo todo, amei, fiquei mega feliz, mesmo online por Zoom, porque eu sou fã mesmo. E a Lisa Joy, que é uma das criadoras, ela disse que o que ela curte muito, eu perguntei isso pra ela, né? Sobre as personagens femininas. Porque não tem essa questão de gênero, né? Começa a primeira temporada com a Dolores sendo aquela mocinha linda do Faroeste, que vai ser salva e termina com a Dolores, né? Arrasando tudo. Então, assim, os papéis de gênero nas cenas de ação são completamente subvertidos. E a Lisa comentou também que dessa vez a Charlotte também vai começar a questionar essa questão deles terem a aparência de humano e ela ter que se comportar como uma mulher cis, né? Enfim, uma mulher, sendo que ela é uma androide, ela pode ser o que ela quiser. Então, eu curto o Westworld, porque quando você acha que eles pararam de viajar, aí ela vai um pouquinho pra frente, entendeu? Eu adoro, assim... Roteirista americano tem essa coisa maravilhosa que eles vão. Pegar uma série que já está estabelecida, aí eles pegam os temas do momento, como as questões de gênero, e eles colocam dentro da série e não parece tão absurdo assim, né? Se a gente for fazer, o negócio fica canhestro, fica estranho. Eles fazem de um jeito que é orgânico, praticamente orgânico dentro da história. Mas eu amo essa liberdade. Tudo bem, né, gente? Tá falando aqui de uma série da HBO, HBO Max agora, que, né, o orçamento é um pouquinho acima aí, né, das nossas. Mas, assim, eu acho maravilhoso, assim, que senta ela e os outros criadores, outros roteiristas, e fala, gente, vamos criar. Vamos pegar essa sala de roteirista aqui e vamos viajar. E eu acho isso... É por isso que fica incrível. Pode até sair do Tom, que a gente gostava mais na primeira temporada, mas eu adianto aqui que tem um outro parque que entra em cena nessa segunda temporada e a galera vai gostar. Não vou dizer em que tempo ele se passa, mas lembra que na segunda temporada tinha o mundo dos samurais, tinha o Japão. Nessa terceira tem um outro também, e eu acho que eles mandaram bem na escolha aí do tempo e do lugar. O que eu acho mais interessante é que, nessas entrevistas que eu participei com jornalistas internacionais, vários perguntaram sobre essa questão, um, da vigilância. Porque no Westworld atual, tudo é vigiado, né? Todo mundo sabe onde todo mundo está o tempo inteiro, não só porque são androides, mas os seres humanos também, na terceira temporada, estavam sendo vigiados por aquela mega inteligência artificial mantida por ninguém menos, que é o vilão nosso francês maravilhoso, mais conhecido como Vincent Cassel. E aí eles falaram muito disso, assim, que eles não têm essa coisa da inteligência artificial, necessariamente, né? Uma inteligência ganhando essa sentiência. Lembrando que um engenheiro, né, de TI da Google acabou de dizer que um dos, um dos, como é que a gente vai dizer, uns HDs, super HDs da Google adquiriu consciência. O cara está suspenso, né, do Google. Saiu entrevista dele no Estadão, na Folha, desse último fim de semana. Mas que eles, diante dessas coisas, eles se preocupam mais com essa hipervigilância. O próprio Jeffrey Wright falou, acho que a Ivan Rachel Wood também disse que ela não tem Alexa em casa. Eu também não tenho, viu, gente? Eu não gosto desse negócio de chegar em casa e falar Alexa, toca não sei o quê. Ainda não me acostumei com isso. Assim, estou meio analógica para isso. Então, acho interessante que isso também entra, como você falou. Pega os temas do momento e faz esse saladão aí. Quer dizer, o Westworld, ele faz essa mistura maravilhosa de um certo universo de William Gibson, de Philip K. Dick, né, Blade Runner e tal, com Disneylandia, né, gente, que é uma coisa muito americana, essa coisa do parque temático. O americano tem essa paixão pelo parque temático, pelo universo fechado, né, onde você habita ali dentro, se divertindo. No caso de Westworld, claro, não é só diversão, as emoções são reais, mas existe muito bem construído na série esse ambiente de parque temático, né, que eles adoram, eu acho. É muito doido, né, se a gente chamasse aqui o Baudrillard, gente, para discutir aí os simulacros da sociedade, momento aqui acadêmico, Baudrillard ia se divertir com essa série. Eu acho que o mais interessante do Westworld é discutir se a gente levar aí, como você falou para o filosófico, né, o que faz da gente humano, né, é pele e osso, é a consciência, é o humanismo, é a humanidade, né, então, onde que a gente deixa de ser humano, né, eu adoro essas viagens, pode, tem gente que fica mais nas cenas de ação, eu nem acho que são as melhores, tem cenas de ação, séries de ação muito melhor. Eu gosto é dessa salada louca que eles fazem, mesmo quando eu não estou entendendo, eu estou gostando. E aí, claro que dramaturgicamente, o mais interessante é quando os seres humanos não são tão humanistas assim, os robôs passam a ser humanistas e aí a coisa mistura toda, né, aí que fica bom. É isso aí, quando o Aaron Paul aparece, aí fica ótimo. Eu também amo, gente, é realmente, ele é uma graça, né, nem é exatamente o ator mais bonito do mundo, mas ele tem um carisma, né, só lembrando aqui, acho que a gente não falou, o Aaron Paul, para quem não lembra, é o menino Jesse ali do Breaking Bad, né, o rapaz que pena muito na mão ali do Walter White, né, e que brilhou e apareceu e explodiu aí em Breaking Bad, depois foi fazer algumas outras séries, né, já até que nem bombaram tanto e que legal que caiu aí nesse universo de Westworld. Você falou pra mim, ah, você acha que você estava querendo lembrar da Charlotte Rayle? Não era a Charlotte Rayle, porque eu nem sei quem ela é, o Charlotte, prazer, Tiago Estivalet, que eu não sei quem ela é. Você tem que ir pra terceira, não, ela já está na segunda, ela é uma vilanzona que aparece lá daqueles CEOs que não tem nenhuma moral, nenhum problema de consciência e que quer fazer a empresa lucrar, ela encarna esse tipo de personagem e o Bernard é o completo oposto dela, né, então, e o Homem de Preto, bom, a gente sabe, o grande vilão de fato. Só lembrando aqui, então, como você falou, né, não sei se todo mundo já percebeu essa diferença, mas Westworld é uma série HBO que também passa na HBO Max, existem séries que são feitas para HBO Max, que vem com o selo Max, quando o selo é Max, em geral, eles lançam naquele esquema Netflix antigo, pelo menos, de, pra maratonar a série, né, The White Lotus, já caem todos os episódios ali pra você ver. Quando é HBO, Westworld, Mare of Easttown, Objetos Cortantes, todas essas séries, um episódio por semana, em que episódio estamos, mais ou menos? Segundo, acabou de estrear, acabou de passar o segundo, quem está nos ouvindo na segunda-feira, o segundo passou no domingo. Acabou de passar o segundo, legal. E você viu só dois ou conseguiu ver um pouco mais já? Eu vi até o quarto. Maravilhoso. Então fica a nossa dica aí, Westworld, World, Westworld, temporada 4. Irei falar de outra série que eu comecei a ver essa semana, vamos voltar a falar de Ryan Murphy, fazia tempo que o Ryan Murphy não aparecia aqui nesse podcast. Esse é outro, passou mais de um mês sem aparecer, ou não trabalha mais? O que que é? Pensa que tem fim de semana? Tá folgado, folgado. Deve ter tirado 3, 4, 5, 6 meses de sede, disse férias pra não fazer série? Que história é essa? Tô me esperando a série da semana, porque esse homem trabalha mais que a gente. Pois é, mas na verdade, olha só a ilusão de ótica, porque assim, essa série que a gente vai falar agora é American Crime Story, que é uma das franquias do Ryan Murphy, tem American Horror Story, essa é American Crime Story, que são grandes histórias de crime dos Estados Unidos. A primeira foi o processo do O.J. Simpson, estrelado aí pelo grande Cuba Gurin Jr. A segunda foi a história do Versace, American Crime Story Versace, que tinha ali, né, elenco gigante também, Penélope Cruz, o Edgar Ramirez, e o menino que eu esqueci o nome agora, que fazia o assassino do Versace, que também brilhou nessa série. Esqueci o nome dele, mas tudo bem. E aí agora, a terceira temporada, é a história, a gente chama-se American Crime Story Impeachment. Não é a história de Dilma Rousseff, infelizmente, a TV americana ainda não chegou a tanto. Essa série a gente deixa pra Maria Augusta Ramos, que ela vai fazer um dia ainda. American Crime Story Impeachment é a história de Bill Clinton, que na verdade acabou não sofrendo impeachment, né, a TV sofreu um processo de impeachment pra cima dele, mas acabou não renunciando e terminou seu mandato lindamente. Mas é aquela história que nós lembramos um pouquinho aí da nossa adolescência, o começo de faculdade ali, da história do grande escândalo de Mônica Levinsky, do sexo oral que Mônica Levinsky, estagiária da Casa Branca, teria feito em Bill Clinton e que essa história explodiu, vazou na imprensa com força total e que eu lembro claramente que o grande lance dessa história foi, não foi apenas o sexo oral ou Bill Clinton ter traído a Hillary, mas o lance foi que o Bill Clinton, num dado momento, vai em cadeia nacional fazer um pronunciamento e diz com todas as letras eu nunca tive nenhum tipo de relação sexual com essa mulher. E aí quando a coisa se comprova, a questão toda pesada contra ele é que ele mentiu em cadeia nacional, ou seja, cometeu crime de perjúrio ou alguma coisa assim, né? Quer dizer, um presidente comprovadamente mentiu em cadeia nacional. Olha só que coisa, né? Nos anos 90, um presidente mentir em cadeia nacional dava todo esse auê, né? Que coisa louca, né? Pois é, né? Já outros quando dizem que a pandemia é só uma gripezinha continuam aí sem processo de impeachment nenhum. 45 processos de impeachment na bunda do Arthur Lira e nada acontece. Desculpa, gente. Só... A gente tá gravando tarde, gente, a gente vai começar a delirar em cima dos assuntos aqui, perdão, mas tudo bem. Voltando ao impeachment do Bill Clinton. Cara, é muito louco como assim, essa temporada tem muito a cara da primeira, da do O.J. Simpson, no sentido de, parece um novelão da Record, as maquiagens são todas pesadas, tem a coisa já de fazer uma reconstituição de um certo penteado e figurino dos anos 90 que hoje já soa muito pesado pra gente, mas você tem coisas muito malucas como o Clive Owen vivendo o Bill Clinton e aí você tem mil próteses em cima do Clive Owen e ainda assim ele não fica parecido com o Bill Clinton porque ele é o Clive Owen que a gente conhece. Tudo que ele pode fazer de composição, ele tá fantástico, ele faz uma voz meio, meio, meio roca, meio, meio assim, manhosa que o Bill Clinton tinha, um jeito muito sedutor de falar. Ele copia a perfeição, mas a coisa facial ali fica meio estranha. Outro, outro caso também estridente na série. Sarah Paulson, grande atriz de Ryan Murphy, que fez tudo, fez todos os American Horror Story, mais conhecida como a Enfermeira Ratched da série Ratched da Netflix, uma super atriz que é fidelíssima ao Ryan Murphy, eu amo isso nela. Sarah Paulson é uma atriz de televisão, ela não tá nem aí pra brilhar no cinema, ela é fiel ao Ryan Murphy, o que o Ryan Murphy pedir pra ela fazer, ela vai lá e faz. E nessa série, ela vive a linda Trip, que foi uma peça-chave dessa história. Uma assessora da Casa Branca que num dado momento foi queimada, foi mandada pro Pentágono, morreu de rancores com a administração Clinton e ela conhece a Monica Lewinsky por acaso ali nas estruturas do Pentágono e se aproxima da Monica justamente pra escavar esse escândalo e ferrar o presidente. A Sarah Paulson também tá irreconhecível com aquelas ombreiras, assim, meio ainda quase anos 80 que a linda Trip ainda usava, uma peruca pesadíssima, uma prótese no rosto, você demora muito pra ver que é a Sarah Paulson, mas fantástica também, que faz uma composição que você mal reconhece ela. Bom, resumindo a história, tem uma direção muito pesada, uma direção de TV quase ruim, de telefilme, mas, como sempre em Ryan Murphy, a coisa segura no roteiro porque a história toda é muito absurda, né? O Bill Clinton, é legal a gente lembrar essa semana, é quase como se fosse ali o Pedro Maluco da Caixa Econômica Federal, o cara tava ali, ele bolinava, ele ia pra cima das mulheres, assim, contando com a sua imunidade de presidente. Até que essa história começou a vazar e não chega aos pés do Micho, né? Não chega aquele volume de vítimas que se juntaram no escândalo do Micho, mas o fato é que começaram a surgir dois, três, quatro casos que ajudaram a minar muito a credibilidade do Bill Clinton, né? Então, essa história toda contada com uma certa cafonice e aquele witch, aquela perversidade que o Ryan Murphy tem, você vê o gosto que ele tem de ir contando essa história absurda, gente, olha que história absurda. Aí surge uma outra mulher lá da Califórnia, também falando que um dia Bill Clinton chamou ela pra um quarto de hotel. É tudo muito absurdo, mas era tudo verdade, né? Aconteceu de verdade e foi esse escândalo muito maluco que assolou aí a administração do Bill Clinton. E é interessante ver essa série, não sei quem acompanhou, mas quem viu a recente Gaslit, que é a série do Star's Play com a Julia Roberts, é interessante comparar. Gaslit é uma série infinitamente melhor, mas Gaslit falava de um escândalo republicano, que foi o escândalo Watergate do Nixon, e essa agora dá conta de um escândalo democrata pra ver que não tem santo em lado nenhum, né? É incrível, né? A gente falou disso no nosso episódio do Amigo Secreto, né? Que é o documentário da Maria Augusta Ramos que o Tiago falou que um dia dirige a série e ficção como os Estados Unidos. É isso que o Tiago sempre traz aqui que eu adoro quando você fala, né? Não é essa esquerda, direita e etc., mas é contar a história, né? Então, como as histórias são contadas, né? Os republicanos ganham séries sobre as suas entranhas, os democratas ganham séries sobre, né? Seus casos, e isso é bom pra todo mundo, porque a gente vai aprendendo ao mesmo tempo, né? Sobre as histórias e revê essas figuras. Eu acho isso incrível. E só um comentário fashion aqui, eu tô adorando esse revival de anos 80 e 90, porque a gente percebe o quanto a gente já tá velho, né, Tiago? Fazer o quê? Mas essa moda já tá vintage, né? Só queria dizer. Lembrar o último, essa série, Os Olhos de Tammy Faye, né? Com a Jessica Chesterton que levou o Oscar de melhor figurino, não por acaso, e melhor atriz que é maravilhoso, né? O filme começa lá atrás, mas a década de 80 e a de 90 é incrível o figurino dela. E aí eu deixo só um comentário aqui de uma série que vai estrear na Apple nessa sexta-feira, chama Blackbird com Taron Egerton e ele se passa nessa década de 90 e os figurinos são maravilhosos também, eu amo. E tem uma atriz que eu nunca tinha visto essa atriz trabalhar, ela se chama Sepide, Sepide Moaf, e ela faz uma investigadora, Tiago, você não sabe o tamanho do topete dessa mulher. Aí eu lembrei que realmente nos anos 90 a gente usava uns topetes de dois metros de altura, como é que a mulherada conseguia. Então assim, eu adoro a moto dessa época, só por isso eu já acho divertido. É, e tá muito longe mesmo, né, né, se você pensar os anos 90 terminaram há 23 anos, então realmente e a gente como, a gente sempre olha pra trás de 20, 20 anos, né, eu lembro que nos anos 90 tava todo mundo olhando os anos 70, né, a coisa volta mesmo. Agora só pra terminar do Ryan Murphy, eu fiquei pensando nisso, né, de, não fiquei pensando no impeachment da Dilma, mas falei, cara, imagina o Ryan Murphy cair no Brasil, ele ia amar fazer uma série sobre o período Collor, gente, imagina aquele período, Casa da Dinda, Irmão que vai a público detonar irmão, Irmão que morre com tumor na cabeça, Assassinato de Persefaria, gente, ou assim, a fase Collor do Brasil rende pelo menos três temporadas, assim, é muito maravilhoso. Rende o filme do Scorsese, se o Scorsese fosse nascido aqui, vocês iam ver as histórias que ia ter, ele ganhava 25 Oscars. Então fica aqui o nosso convite, qual vai ser o streaming de culhão no Brasil pra fazer a série do Collor, não sei, aí pegar, não sei se um Marco Rica, talvez um Chai Sué, Chai Sué está um pouco novinho, mas acho que tem que ser um bonitão assim pra fazer o Collor, né? Eu acho que podia ser o Infante lá do Porta dos Fundos, que tem um Q, tem um Q cômico, entendeu? Tem um Q de bonitão, eu acho que ia ficar legal ele de Collor, eu ia curtir. Com certeza, e Luiz Lobianco com o PC Farias, que tal? Olha só, Rafael, me põe com o Luiz Lobianco. Eu adoro, gente, tem uma turma lá da Globo assim, que a nossa diversão preferida é ficar fazendo casting, é uma delícia, você pega um negócio e fica montando casting, assim, que ator que cabe no papel. Gente, quero fazer isso, me põe nesse grupo. Muito bom. Então, falei aqui, né? Falei, 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 American Crime Story Impeachment, olha que louco, é uma série do final do ano passado, mas que acaba de chegar ao Brasil pela plataforma Star Plus, gente, lembrem-se, não confundir, Stars Play, Stars Play com Z, com Star Plus. Stars Play é a plataforma onde está Gaslit, a série da Julia Roberts. Star Plus é aquela plataforma que chegou bem forte, que está passando, por exemplo, a última temporada de This Is Us, que acabou de terminar nos Estados Unidos, é o carro-chefe lá da plataforma, acabou de lançar essa série do Impeachment, está com os filmes maravilhosos, enfim, plataforma forte que chegou chegando aí também. E como é que entra nessa plataforma que você já ensinou? Entra pela Apple ou entra pela... Não, isso é Stars Play, a Star Plus, pode buscar direto Star Plus mesmo, escreve starplus.com.br que você chega no site aqui, quer ver? É isso mesmo, starplus.com. você já cai ali. É uma plataforma meio prima, irmã da Disney Plus. Pelo que eu entendi, ela é meio do grupo Disney, só que ela é separada, ou seja, até existe um combo ali, mas você tem duas plataformas diferentes para assinar. A Disney Plus tem mais todo o carro-chefe da Disney, as coisas famílias, heróis da Marvel, não sei o que, e a Star Plus está mais com esse conteúdo adulto, séries adultas, filmes adultos, coisa e tal. Obrigada, viu, filho, minha tia está agradecendo. É isso, né? É muita plataforma. Gente, não pense, se a gente ficar aqui arrotando aqui como se a gente tivesse toda essa sabedoria de plataforma, até a gente se perde, porque é muita plataforma, né? A gente fica confuso mesmo, né? Não, precisa de infográfico também. Exatamente. Vamos para cinema agora um pouquinho, dois recadinhos rápidos. Primeiro, que a gente não queria esquecer de falar, né, Flavinha? Uma mostra maravilhosa que está começando na Cinemateca de São Paulo, Cinemateca Brasileira, que reabriu gloriosamente aí já faz algumas semanas. Mostra espetáculo, polêmica, cultura na Cinemateca a partir desta quarta-feira, dia 6 de julho. E nesse dia 6 vai ter a cerimônia de abertura da mostra com nada menos que um filme, um filme não, um filme que todo mundo já viu, mas a cópia que só a Flávia viu em Cânia até agora, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, talvez aí o nosso maior clássico, numa cópia 4K. Você viu, né? Eu vi, eu vi. Aliás, essa é uma grande pergunta, que muita gente se faz e me faz e te faz, qual que é o nosso filme preferido do Glauber, né? Eu acho que Deus e o Diabo na Terra do Sol é o filme mais, talvez, a essência brasileira, no espírito do nosso folclore, no melhor sentido, do nosso imaginário, o sertão, e todas as forças que movem esse Brasil arcaico ainda ali no sertão. Mas o meu preferido no sentido de que eu acho que também nunca envelhece e é mais urbano, é o Terra em Transe. Mas voltando à cópia aqui, gente, a cópia tá linda. Eu conversei com a Paloma Rocha lá em Cannes, no dia da pré-estreia, conversei com o Lino Meirelles também, que é quem tocou também esse projeto, e os dois comentaram isso, assim, a cópia tá, aquilo, quando ela sofre, a cópia da película sofre essa grande repaginada, limpeza, esse restauro, ela volta até mais límpida, né? Muita gente com certeza vai ver esse filme com uma cópia mais pura mesmo, sabe? Assim, do que viu muitas vezes quando a película já tinha um tempo, foi passando em festivais, foi rodando, então a película é física, ela sofre, né? Fisicamente com o tempo. Então ela tá linda, o som tá lindo, um trabalho de som maravilhoso, então eu acho que é emocionante, eu acho que eu vou ficar emocionada, acho que eu vou até chorar nessa sessão de terça-feira, porque quarta, né? Queremos ir na Cinemateca, porque depois de tudo que a Cinemateca passou, voltar com o filme do Glober assim tão simbólico e restaurado é emocionante, né? Pois é, maravilhoso. E esse trabalho fundamental da restauração de filmes, não é porque a gente tem o filme na televisão, no Canal Brasil passando tal, que a gente não precisa restaurar para que não se perca ali a qualidade original de quando ele foi feito, nunca é exatamente igual a qualidade original, porque o 4K traz uma outra coisa do digital, uma definição que é muito maravilhosa também para manter o filme, mas enfim, é preciso renovar a imagem desses filmes, porque em geral aquela que passa na TV ou no streaming hoje é uma cópia já de um certo tempo, não é a cópia em si. Só lembrando aqui outros grandes clássicos que vão passar, Garrincha e Alegria do Povo, um documentário maravilhoso do Joaquim Pedro de Andrade, A Hória Veja Augusto Matraga, um filme desconhecidíssimo ou muito pouco visto do Roberto Santos, e aí tem toda uma homenagem ao Dante Ancona Lopes, que foi um grande distribuidor, que trouxe grandes filmes estrangeiros, raríssimos, para o público de São Paulo, a homenagem a ele inclui filmes assim, nossa, pérolas que não passam no cinema há muito tempo. Tem, por exemplo, Irmãos Taviani com Subversivos, tem Luiz Buñuel, Anjos Terminadores e o Cão Andaluz, tem um filme raríssimo do Arthur Penn, americano, que é o Mickey Wan, Andrei Vaida com Cinzas e Diamantes, enfim, um monte de coisa maravilhosa para ver na Cinemateca Brasileira. Eu amo esse polonês Andrei Vaida, que mestre, que delícia ver esse pessoal voltando às telas da Cinemateca, que tem duas salas lindas e maravilhosas. É isso aí, que delícia. E aí, outro recado rápido aqui, a gente tem falado um pouco aqui da plataforma Itaú Cultural Play, que é mais uma plataforma gratuita e totalmente gratuita para ver filmes, que tem feito várias mostras interessantes, a gente até acho que comentou outro dia uma mostra que eles fizeram de filmes sobre democracia no Brasil, fundamental nesse momento, e que acabou de inaugurar uma mostra em homenagem à nossa queridíssima Zezé Mota, atriz que completa este ano 50 anos de carreira, gente. Não é para qualquer um, uma atriz negra que começou num momento onde quase não havia espaço nobre para artistas negros no Brasil, ela começou lá atrás. E essa mostra vai trazer, enfim, quatro clássicos dela fundamentais que precisam ser vistos, o Grande Checa da Silva, claro, de Cacá Dieg, 76, Anjos da Noite do Wilson Barros, 87, Vai Trabalhar Vagabundo de 74, o Carvana, e esse é um pouco assim, uma pérola desconhecida na mostra, é um documentário de uma cineasta francesa, a Riel de Bigot, essa francesa fez um documentário sobre Zezé, já em 1987, o filme se chama Zezé Mota, La Femme Enchantée, A Mulher Encantada, e esse filme também está no Itaú Cultural Play. Maravilhoso, né? Nossa, maravilhoso, ainda mais que gratuito, a gente está numa fase de ver tantos projetos de realizadores, realizadoras, diretores, diretores, cineastas, roteiristas, produtores, negros e negras no Brasil, assim, demorou, a única coisa que eu tenho a dizer, demorou tanto, mas tem tanta coisa surgindo, e ver que a Zezé, tem essa estrada maravilhosa, Milton Gonçalves, José Ito Araújo, Joel Zito Araújo vai ser homenageado no Festival de Gramada esse ano, em agosto, então assim, que bom, acho que é o mínimo, a justiça histórica sendo feita aí. Com certeza, fica aqui então essas nossas duas dicas, nossas dicas de hashtag hajatempo, gente, que é isso, hajatempo, é muita coisa para ver, mas assim, não tem desculpa, mesmo quem está em casa, é isso que a gente está falando, quer ir na Cinemateca, tem coisa maravilhosa, quer ficar em casa, tem filme clássico também, não tem desculpa para, ah, não estou podendo no cinema, não tem filme clássico, tem também, em todos os lugares para ver. É, para de ver vídeo de gato, como eu, né, para de ver vídeo de extração de cravo, e dá para ver cineminha, você sabe, né, que vídeo de extração de cravo está sendo um hit aí no Reels, gente, veja só isso, né. E só dando uma dica aqui, de estreias de cinema, um filme que acabou de passar pelo Festival Varilux de Cinema, ainda está passando, mas estreia oficialmente, em salas de todo o país, nesta quinta-feira, dia 7, é o francês O Acontecimento, Leão de Ouro no Festival de Veneza, que toca num tema, que está completamente na mídia esses dias, infelizmente, né Flavinha, fala um pouco. Pois é, que timing maluco, né, porque a gente se perguntou tanto, cadê o filme que ganhou Veneza, cadê, 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 né, Titã chegou aí, ganhou Cânion, os outros festivais foram estreando, e esse filme chega assim, foi uma casa, né, a Zeta Filmes, que a distribuidora, obviamente, não planejou por causa disso, mas o filme fala de aborto, né, gente, na verdade, como diz ao Drey Duan, a diretora, o filme fala de liberdade, né, no caso, essa jovem, que é uma universitária, de uma família humilde, tá fazendo literatura, estudando literatura, então, ela é a primeira geração, nos anos 60, que vai sair dessa condição de vida muito difícil do campo, pra, né, ter uma vida acadêmica, ela quer ser autora, quer ser professora universitária, quando ela se vê grávida, né, sem planejar. E aí o filme fala muito disso, de moralismo, porque ela transa escondida, uma época em que tem muito mais julgamento, hoje, né, a questão da pílula ainda não estava em pauta, e aí é todo esse calvário, não é pra ela decidir ou não, a gente começa o filme com ela decidida, né, Tiago, ela já está decidida, a questão é tudo que ela passa, essa via cruzes, pra, de fato, realizar algo que hoje, na França, é um direito, a partir de 1975, a França legalizou o aborto, mesmo em casos em que não há risco de vida nem pra mulher, nem o bebê, é um direito civil da mulher, ao contrário do Brasil, né, em que a gente está, né, essas décadas atrás, nessa discussão. Pois é, e é muito louco pensar que essa história do filme é uma história autobiográfica, né, a autora do livro em que se baseia o filme, que é um best-seller na França, né, o Le Vénement, o acontecimento, é a autora, a Annie Hernot, ela passou por esse calvário no começo dos anos 60, e a gente está aqui 60 anos depois, não é nem 50, são 60 anos depois, ainda vivendo um pouco isso, o aborto já legalizado na França, mas no Brasil, né, ainda, você teve essa coisa criminosa essa semana, do Ministério da Saúde, emitindo uma cartilha que coloca a frase aborto é sempre crime, aí tem que vir um monte de especialista mostrar a lei, dizer não, gente, na lei nem sempre aborto é crime, né, quer dizer, é um Ministério da Saúde que não diz que estupro é sempre crime, mas diz que aborto é sempre crime, inacreditável. É inacreditável, porque a questão aqui é que essas pessoas que afirmam isso, elas estão passando por cima da lei brasileira, que diz respeito a todos nós, por uma questão do que elas acham que é crime, e o que a gente define que é crime tem que ser definido em discussão em sociedade, né, e não porque eu acho, minha bancada acha, então isso é muito perigoso, porque isso diz respeito a como funciona a democracia, né, é mais ainda além da questão de não ter consideração pelo que as mulheres têm a dizer, pelo que as mulheres acham, né, todas as mulheres, não só uma determinada parte, então, a questão, novamente aqui, quando o Tiago fala isso, e eu também, é a liberdade e a democracia, não é o que o aborto é, ou não é para cada um como concepção de indivíduo, e até humana e religiosa, que a gente respeita, é questão que o Estado é laico. Pois é, então, eu acho que a questão toda é essa, é passar por cima da lei, e é uma grande negação dessa onda religiosa que a gente tem vivido, né, uma onda evangélica, uma onda cristã, que aí entra numa negação do tipo, né, a nossa crença tem que estar acima da lei, então, se a gente acha que aborto é sempre crime, não importa o que a lei diz, a gente chegou nesse ponto de ter que ficar batendo a lei na cara das pessoas, né, do tipo, ó, essa lei não foi mudada ainda, espero que nunca seja mudada, é assim dessa maneira, precisa ser ampliada, inclusive, né, o direito ao aborto, mas, é, você hoje pegar o pouco que a lei oferece em termos de direito ao aborto e ainda pisar em cima disso, é um crime, assim, inafiançável, digamos assim, né, mas voltando ao filme, eu acho que vale a gente destacar aqui que é um filme muito de mulheres, né, é baseado num livro de uma mulher contando um relato autobiográfico dirigido por uma mulher, Audrey Diwan, né, que, pô, uma diretora super nova aí, se eu não me engano, é o segundo longa dela, sair já consagrada com Leão de Ouro em Veneza, né, e depois quando você olha na equipe ali, roteirista, mulher, tem muita, muita mulher na equipe, é um filme feminino de uma força incrível e sem dúvida, assim, não tenho problema em falar que foi o grande destaque desse último Varilux, né, o filme que se destacava acima de todos os outros como um cinemão forte, bem dirigido, assim. É isso aí, é um cinema clássico, né, a gente já falou aqui no nosso último episódio, comentando do Varilux, ela não, ela não tá interessada em criar linguagem, etc, porque esse assunto já é tão complexo que com a maior simplicidade que ela mostrar, melhor, mas ela mesmo falou na coletiva de imprensa em Veneza que ela não queria que a gente assistisse a personagem, ela queria que a gente fosse a personagem, um cinema, assim, de sensorial mesmo, de você se colocar no lugar dessa jovem, né, fisicamente, não só emocionalmente, porque, né, o físico conta muito, né, nessa situação que ela se coloca, então, eu acho, eu achei um filme super forte, super forte e super atual. Fica aqui a nossa dica, então, O Acontecimento, filme francês maravilhoso, em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 7 de julho, a gente é meio chato ficar repetindo, martelando isso, mas é verdade, gente, é um dos grandes filmes do ano e vale a pena ver na telona, o impacto na tela grande é outro, assim, vai vendo esse filme depois, pode ser, mas, assim, ele é um filme de uma coesão e de uma força e de uma dramaticidade que você sai do cinema, assim, muito impactado com a história toda, vale a pena. E fazendo a propaganda aqui, Flavinha escreveu uma coluna ótima só sobre o filme em Wall Splash, procura lá, ou nos colunistas de Wall Splash, ou buscando direto Wall Splash, o acontecimento, ou Wall Splash, Flávia Guerra, enfim, busquem como quiserem e eu também, essa semana passada, publiquei uma coluna falando sobre essa questão do aborto no cinema em vários filmes e na televisão, falando o quanto, principalmente na TV brasileira, o aborto ainda não existe, por questões meio óbvias, ninguém quer tratar desse abacaxi, mas assim, o quanto isso faz falta do aborto, por exemplo, estar presente na novela brasileira como discussão, mesmo que fosse para despertar as reações mais negativas, mas pelo menos a gente estaria falando sobre isso com mais frequência e lembrando que isso existe, porque a atitude da televisão é também de negação, essa questão não existe e o quanto de meninas de todas as classes sociais que vivem essa situação. Sim, e é isso que você diz, se a gente coloca na novela que tem esse poder maravilhoso de influenciar as pessoas, Pantanal essa semana, por exemplo, passou cenas de queimadas e cenas documentais, são cenas de um documentário sobre o Pantanal, você traz à tona com o poder dramático toda uma situação, então é isso que o Tiago falou, não é questão de concordar, ninguém concorda com o aborto, ninguém a favor do aborto, mas a gente precisa falar de algo que existe que é uma questão de saúde pública no Brasil também, então o cinema está aí para isso, também a TV também, as novelas. É isso aí. E a gente fala agora sobre As Verdades, o novo filme de José Eduardo Belmonte que estreou na última quinta-feira, um drama muito interessante, muito intrigante, uma história de mistério em que acontece um crime, Valmir, que é o personagem do Zé Carlos Machado, gravemente atropelado e a gente vai ver ao longo do filme três versões dessa história, uma contada do ponto de vista da Francisca, que é a personagem da Bianca Bean, outra versão contada pelo Cícero, que é um matador de aluguel vivido pelo Tomás Aquino, que todo mundo lembra como o pacote do filme Bacurau, e a terceira versão do próprio Valmir, já no hospital. O filme estreou nesta última quinta-feira e tem no elenco também a nossa querida, maravilhosa, Drica Moraes, fazendo aí A Mãe da Francisca, um papel que parece pequeno no começo, parece que não vai dar nada, de repente, a dona Amara, que é a personagem dela, vai crescendo aí ao longo do filme. E eu converso agora com a Drica, que é, enfim, dispensa muitas apresentações, mas uma das maiores atrizes da sua geração. Eu gosto muito de lembrar aqui de As Meninas, que é um filme da retomada ali, em 1995. Ela já com a Adriana Esteves ali, as duas hoje trabalhando muito juntas também, e vários outros filmes, tá no Bem Amado, muita gente lembra dela também em Bruna Surfistinha, Getúlio, em que ela faz a filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas, num trabalho inesquecível, e mais recentemente aí O Banquete, da Daniela Thomas, e Rasga Coração, do Jorge Furtado. Drica, muito bem-vinda aqui ao Plano Geral. Ah, muito obrigada. Que prazer estar aqui conversando com você sobre cinema. Pois é, o prazer é todo meu. Queria te perguntar primeiro como é que foi um pouco essa conversa com o José Eduardo Belmonte, é um diretor de Brasília, que filma muito, faz quase um filme por ano. Já tinha aí uma paquerinha de vocês ou convite bem específico para esse filme? Pois é. Eu era fã do Zé desde aquele filme Concepção, né? Que é um filme muito louco que ele rodou em Brasília e quando eu vi esse filme eu fiquei totalmente estarecida, assim. Fiquei pensando, me perguntando como é que teria sido o processo, né? De feitura daquele filme onde as pessoas estavam tão despojadas e aparentando tanto improviso, né? Você não vê muito assim onde estava o diálogo, onde estava a marca, o texto. você não conseguia imaginar no papel que seria aquela história que a gente estava vivendo. Eu falei, o dia que o telefone tocar e for esse cara eu vou fazer nem que seja uma ponta, né? Uma coisa qualquer, porque eu tinha muito interesse no processo dele. E realmente foi uma das coisas mais incríveis que foi a nossa sala de ensaio, sabe? A gente ensaiou umas três semanas, depois gravou em mais três e na sala de ensaio a gente refletiu muito sobre o que teria sido o passado, o passado daquelas personagens, porque é um filme de, como você falou, um drama meio policial, meio suspense, são várias versões de um mesmo fato. e a gente precisava construir entre nós um passado que fosse crível para todas as versões, né? Então, a gente fez assim, quase como um teatro mesmo. A gente entrou no Teatro Poeira e um dia ele falou, Drica, dá o aquecimento. E aí eu dei o aquecimento. Falei, nossa, parece teatro, muito legal. E ali foi esse encontro, assim, reescrevemos muitos diálogos, muita coisa ele resolveu na imagem, né? Depois, além de tudo, ele é um grande montador, porque ele tirou cena, ele botou coisa, ele botou, ele propôs, assim, que a gente fizesse cenas para o Lázaro. Faz uns offs aí, inventa uns offs da sua cabeça, faz uns, dá uma improvisada aí nos textos. Para mim também, ele pedia, dá umas improvisadas aí num texto, que de repente eu boto em off. então, ele faz uma verdadeira alquimia, assim, uma verdadeira bordado com as imagens que ele vai tendo. Eu achei que foi um resultado muito interessante, sabe? Vocês filmaram em locação em outras cidades fora do Rio de Janeiro? Sim, a gente ensaiou no Rio, no Teatro Coelho, e filmamos em Maraú e Itacaré. Maraú é uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Itacaré, na Bahia, no sul da Bahia. Legal. Drica, você já falou um pouquinho aqui, eu amo o nome da sua personagem que é Amara, não é Mara, né? E Amara, em português, é sinônimo de amarga, né? E ela é uma mulher amarga, muito angustiada. Eu queria, assim, eu pergunto um pouco de espectador para atriz, assim. São pouquíssimas cenas, só que você já tem que entrar na sua primeira cena ali carregadíssima de todo esse passado da personagem, né? Como é que se constrói isso? Você cria todo um passado da personagem na cabeça para chegar ali carregado na primeira cena? Como é que é isso? É, isso foi muito que a gente trabalhou, né? Como eu estava te dizendo em sala de ensaio, assim, o que ela carrega, né? Porque esse filme fala dessa herança maldita que sobrecai sobre as mulheres, né? de abandono, de abuso e de séculos, né? Que isso vem sendo naturalizado e por mais que a gente lute, que já tenhamos tido várias ondas feministas, é uma luta de muito tempo e que durará muito tempo, talvez, o resto das nossas vidas e as outras que virão. Porque acho que todo processo civilizatório, ele é assim, né? Ele anda para frente, anda para trás, anda para frente, anda para trás. e a Amara, que é a Amarga, que eu gostei como você falou dela, ela é uma mãe abandonada nesse mundo de Deus, tendo que criar uma filha e precisando de apoio, um desespero profundo, né? Uma solidão. Quantos anos ela não deve ter também sofrido abuso e teve que engolir isso a fórceps e naturaliza isso porque não tem outro jeito, né? A gente sabe que aí no Brasil tem tantas mulheres assim, abandonadas à própria sorte, que se não tem alguém que toca nelas e fala vamos denunciar, vamos falar, bota isso para fora, ela não vai botar para fora, ela vai morrer com aquele peso. E tem essa cena que eu acho que é um crescente sem dar spoiler, mas é onde a personagem dá um grito, né? e esse grito é muito bonito vindo dela, vindo da, assim, da ancianda ali da, daquela pirâmide, né? Você tem as jovenzinhas de rua, as meninas de rua, tem a filha, tem a personagem da Bianca, que já é uma mulher nova, jovem mulher e é uma mulher mais velha, assim, né? De 50 anos. Então, assim, teve muito isso, sim, de carregar a ancestralidade da dor, não a dor em si, mas a dor de todas as mulheres do mundo. Um dia quieto, tudo tão quieto que parece que vai morrer. Acontecia muito mais coisa antigamente, aí eu fui, voltei e tudo está parado no mesmo lugar. Até agora, não sei por que eu voltei. não é por nada não, mas achei bem feito o Valmir ser atropelado. Ele assentou um dia aqui nessa sua cadeira, nunca engoli. É do tipo que vende a bará por acarajé. Já pensou ele, prefeito? Encontraram um homem atropelado no terreno aqui vizinho, vocês não viram nada? Teve aqui o carro de Cícero. A gente agora se chegou a matar. O carro de Cícero. o Valmir ainda é um homem que está crescendo em poder. Ele está querendo, a gente entende ali que ele quer se candidatar a prefeito e logo depois ser deputado ou senador. Ou seja, ele é um homem de certo poder na cidade e como se pode se levantar contra um homem desses? E aí vem esse silêncio da impotência que vai gerando toda uma dor. Acho que é um pouco isso. Sim, eu acho que é disso. O filme fala desse silêncio o tempo todo, dessa incapacidade da mulher de se deslocar dentro dessa situação de abuso, de abuso de todos os sentidos na moral, sexual, a dificuldade de medo, a dificuldade de se insurgir contra essa situação, porque vai ficar desprotegida, porque não vai perder emprego, porque vai apanhar ou porque vai morrer. Então, o silêncio faz parte da dor dessas mulheres. Sim. Rodrigo, eu falei aqui Duas Meninas, um filme de 95, pelo que eu calculei aqui, você tinha 24 a 25 aninhos quando filmou, você era uma das meninas. Como é que você vê a sua trajetória em cinema? Porque eu acho que cinema é muito como a vida, você filmar, trabalhar como atriz de cinema na casa dos 20 anos, dos 30, dos 40, dos 50, é muito diferente, né? Como é que foi mudando esse bicho cinema na sua cabeça ao longo da vida? Essa pergunta é ótima, porque eu fiz muito pouco cinema, na verdade, eu comecei no teatro, fiz muito teatro, sou bicho de teatro, depois logo eu fui para a televisão e a televisão me absorveu, nunca fui funcionária da Rede Globo, mas eu fiz muita coisa, há muitos anos fazendo novelas, séries, na época não tinha nem séries, mas especiais, coisas assim, e As Meninas foi um filme que eu fiz lá atrás, assim, meio perdido, e aí fiquei muito tempo sem fazer cinema, depois desses 20 e poucos, eu estou com 52, aí tem que fazer as contas, né? Você já fez melhor que eu. E aí que continuei fazendo teatro, continuei fazendo televisão, séries, tive filho e tal, e nunca tinha, cinema não tinha me pego, eu não tinha pego cinema, e aí depois eu, depois do, qual foi o filme? Talvez, depois que eu fiquei boa, tive doente, tive uma doença grave, né? Que quase me levou, eu voltei fazendo Getúlio, e aí eu já tinha 40 anos, né? Então foi dos 20, os 30, não houve cinema na minha vida, os 20 tiveram pouquíssimas aventuras, e aí depois dos 40, eu comecei a fazer, então eu tenho assim, os 40, depois dos 42, Eu tenho uns 10 anos, assim, vamos dizer, de cinema na minha vida, que foi esses filmes todos que você elencou, né? O Bem Amado, Quando Meu Filho Nasceu, inclusive, depois o Getúlio, depois o Banquete, o Rasgo do Coração, são filmes que eu tenho muito orgulho, eu gosto de todos eles, eu gosto de todos os filmes que eu fiz, depois fiz também agora um que está inédito, que é o Pérola, um filme do Murilo Benício, sobre a peça do Mauro Razi, uma peça de muito sucesso, do Mauro Razi, não sei se o espectador conheceu, ouviu falar do Mauro Razi, foi um dos grandes teatros. Eu vi, eu tenho 44 anos, eu vi Pérola no teatro com o Vera Holtz, você vai ser a Pérola? Você Pérola, você Pérola. E a direção é do Benício? É. Que legal. O filme também está para lançar agora, esse ano também, e estava com as Verdades, e esse filme engatilhado aí, travado pela pandemia. Então eu fiz uns seis, sete filmes muito significativos, sabe, nesses dez anos, assim, desde que eu retomei a vida, e o cinema retomou em mim, e estamos nos retomando. Que ótimo. Teatro, você está com o projeto no momento? Não, teatro não. Eu estou enfiadona na televisão, eu acabei de fazer uma série, escrita pelo Lucas Paraíso, que também é meu parceiro lá no Sob Pressão, que eu estou nessa temporada que está no ar, se chama Os Outros. É uma série que fala também sobre, enfim, baseada um pouco naquele filme, O Deus da Carnificina. Não sei se você conhece esse filme. São dois adolescentes que brigam, e os pais vão tentar fazer as fases. No que essas famílias entram em contato uma com a outra, há uma grande discussão e grande diferença de valores. Isso tudo se passa em um condomínio que é na Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um lugar muito peculiar. Um lugar onde as pessoas têm valores muito peculiares. E eu faço a síndica desse condomínio muito peculiar. Uma síndica ligada com movimentos ilícitos, também muito peculiares da região. Você é a mediadora de um conflito impossível ali. Eu sou a mediadora do capeta. E aí terminei isso e caí direto na próxima novela das nove, que vai entrar aí depois de Pantanal. Então, aí vou virar uma maranhense, estou indo para o Maranhão. Daqui umas semanas, virar uma... Olha para mim, você fala o quê? Eu não sei, que é uma maranhense típica, né? Muito bom. E você está treinando sotaque, tudo? Está vendo esse lá? Estou aqui cheio de sotaque, de prosódia, toda trabalhada no estudo. Tu queres, tu faz, tu hostes, é o sotaque mais bonito do Brasil. Maravilhoso. E eu andei lendo, né? Saiu muito na internet, enfim, você vai fazer A Mãe do Chai Suede, que é o vilão da trama, e saiu muito essa história de que existe, talvez, uma pegada é de pijocar, enfim, um desejo, alguma latência dela em relação ao filho. Isso vai ter, não? Na verdade, tem um pouco de toda essa coisa que toda mãe tem com o filho, né? Essa possessão, né? Essa adoração, esse amor sublime, terrível ao mesmo tempo, de projeção e tal. Eu falei isso numa entrevista, mas é um plano de fundo, exato, para uma trama muito maior do que isso. Ele é filho único de uma mãe que cresce numa miséria total, que sonha com ascendência social. Então, é mais por aí do que uma coisa assim, vamos dizer, um drama psicológico, uma coisa assim, mais aprofundada. Não é por aí. É uma comédia, na verdade. Tem muito mais de comédia nessa relação do que de qualquer outra coisa. Mas tem drama também, né? Estamos numa novela das nove para a final de conto. Sim. O que eu acho muito legal do seu trabalho em TV, Drica, é que tem umas raríssimas atrizes na Globo que conseguem desenvolver um longo trabalho em comédia, um longo trabalho em drama. E é o seu caso, né? Você tem papéis de comédia inesquecíveis, como Chocolate com Pimenta, e você tem, para mim, o melhor trabalho dos últimos anos em televisão, que é a Carolina de Verdades Secretas, para quem não viu. É a história de uma mãe que se casa com um homem e depois descobre que esse homem está tendo um caso com a filha. e, nossa, assim, acho a novela inteira, o crescendo que você foi dando a personagem. E aquele último capítulo, eu acho, assim, das coisas mais inesquecíveis da década, assim. Que lindo, que lindo te ouvir. Obrigada. Super feliz. É, foi um trabalho muito importante para mim mesmo. Muito grata. E eu estou reclamando da parceria com o Maurinho Mendonça lá me dirigindo, que é um grande diretor também. Está sendo ótima a experiência. Pois é. Bom, você sempre foi uma atriz querida em televisão, mas você sente agora, você estando mais querida, porque, assim, três trabalhos, mais ou menos, rolando ao mesmo tempo, Supressão, Os Outros, Novela, você sente as pessoas te olhando cada vez mais, te querendo cada vez mais, na TV, nas coisas? Eu estou sentindo um movimento legal, porque eu tive um retorno bom na pandemia e totalmente inesperado, que eles começaram a reprisar todos os trabalhos antigos, né? Eu tinha muitos trabalhos assim, principalmente dos 2000 para cá, dos 2010 para cá, né? Onde a tecnologia estava já de acordo com a tecnologia atual, né? Eu tinha muitos bons trabalhos. Então, reprisaram o Império no horário das notas, que também foi uma novela com um personagem muito louco, muito cheio de camadas, muito bom. Reprisaram Verdades Secretas, fora lá o Viva, que reprisa toda a minha juventude, onde eu fazia aquele humor mais brejeiro, humor mais catito, mas também as pessoas estavam com muita necessidade de uma programação mais leve e suave. Então, houve muita coisa lá, uma gêmea, chocolate com pimenta, cravo e arroz também está reprisando. Então, foi uma chuva de reprisa, que de repente deu um panorama do que foi minha carreira. E talvez isso tenha dado, sim, eu estou sentindo a rua mais assim, olha lá ela, olha lá, com esse cabelo vermelho agora então da síndica, eu estou, olha lá ela, está fácil de achar na multidão. Mais chamativo. Drica, para terminar, vamos falar um pouquinho de Brasil, imagino que você, como todo mundo, tenha passado anos e tempos de desespero com esse nosso momento, esse desprezo imenso pela cultura, demonização da Lei Ronet, demonização dos artistas em geral. Estamos aí agora entrando em julho, eleição em outubro, como é que você, como é que está o seu momento Brasil? Você está numa esperança aí de que a coisa vá melhorar para o ano que vem, que a polarização vá baixar, como é que está isso dentro de você? Ah, eu estou muito temerosa, receosa, como todo brasileiro, porque a gente sabe porque a gente sabe que mesmo o que quer que aconteça, a polarização não vai desaparecer porque esse cara que está aí, ele se elegeu por voto popular, então tem lá os 30, os 40, os tantos que continuarão aí exercendo sua liberdade de perturbar os outros, de querer viver de fake news, viver de mentira, viver de empobrecimento, viver de empobrecimento cultural, então é um ano muito difícil e os próximos também não serão tão fáceis assim, rezo, oro todos os dias para que essa virada aconteça, adoraria que tivesse uma terceira via forte, mas não aconteceu, então acho que a gente vai continuar polarizado e não abrir campanha ainda para candidato não, porque eu sou um pouco pé atrás com isso, mas eu não vou pagar para ver não, eu vou logo de primeiro turno mandar o que eu acho que vai ser menos pior talvez. Sim, legal. E sim, essa esperança de que pelo menos melhore um pouquinho, que a gente tenha certeza de que chegamos ao certo fundo do poço e daqui a gente tem que subir, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ser pessimista da hora não, mas é que vão continuar lá nos difíceis, né? E eu rezo para esse homem sair com todo o fervor e que a gente possa juntar os nossos caquinhos, porque vamos ter que conviver com essas pessoas que pensam desse jeito da melhor forma possível, da maneira mais democrática possível. Com certeza. Querida, é isso. Olha, muito obrigado pela conversa, uma imensa admiração por você. a gente tem um carinho especial para essas atrizes que meio foram crescendo para a gente, né? Enfim, desde adolescente, cinéfilo, já nessa retomada, vendo você e você na televisão e te acompanhando sempre e aguardando muito aí todos os seus novos trabalhos. Obrigado mesmo, viu? Ah, obrigada. Que foi um prazer enorme, enorme falar com você. Obrigada mesmo pelo espaço e vamos ao cinema. É isso aí. Então, lembrando as verdades do Zé Eduardo Belmonte com enorme elenco aí, Drica Moraes, Bianca Bim, Lázaro Ramos, Zé Carlos Machado, Tomás Aquino, um filme super intrigante com um roteiro maravilhoso em cartaz. Vamos ao cinema, né? Que o cinema está precisando dessa força nesse momento. Histórias que são sempre boas de ver na tela grande. Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri